E olha, o brigadeiro ficou no ponto, né, Janaína? Ótimo, olha o ponto, Daniel. Vamos mostrar pro povo que tá em casa. Olha, gente, brigadeiro gourmet, esse aqui com gotas de chocolate, pedaços de chocolate mesmo. Olha a cor dele, Daniel. Olha como tá brilhando, não vai manteiga, porque já tem a própria manteiga do chocolate, né? E olha que lindo. E aí a gente deixa ele esfriar um pouquinho. Sim. É fora da geladeira, imagina. Não, a gente nunca coloca brigadeiro em geladeira. Essa história, ah, mas eu vou deixar pra enrolar amanhã, eu vou pôr na geladeira. Não, brigadeiro não vai pra geladeira. Você pôs na manga. Nós colocamos numa manga, pra ficar mais fácil, né? E agora, como a gente enche o tubinho? Agora a gente vai pegar... Só compra o tubinho na loja? Compra o tubinho, isso, né? Então vende em lojas especializadas o tubinho. Deixa eu ajudar você aqui. Segura aqui, ó, e vai apertando, ó. Lembrando, quando a gente compra os tubos, eles são todos esterilizados já, tá? Tá, não precisa ficar lavando, enchendo de água, né? Coloquei. Tá. Eu vou deixar dois dedos sem... Ah, tem que deixar dois dedos vazios. Vazio. Daí a gente aperta ele aqui. Tá. Dá uma primeira dobradinha. Cuidado pra não se cortar, né? Não corta. Não? Primeira dobradinha. Ai, que simpático. Tá? Só que ficou feinho aqui. É. Então a gente dá uma segunda dobradinha, vem com um alicate e dá aquela prensadinha. Aqui, ó. Tá? Que legal, gente. E pra finalizar, a gente pega um adesivo, tá bom? Um adesivinho. Um adesivo. Isso. Mamãe que fez esse para mim. Você trouxe tudo já, que simpático. Pega o adesivo, vem aqui na bisnaguinha, olha. Cola aqui, certinho, tá? E vira. Que legal. Prontinho, ó. Olha isso. Tá prontinho a bisnaguinha. Quanto custou isso? Pra fazer a bisnaguinha, sai em torno, porque isso é meio caro. É? A bisnaga de alumínio, né? Quanto que é? Então sai por volta, assim, de uns três reais. Três reais uma bisnaguinha dessa? Isso. Você vai vender por nove e cinquenta, porque pra festa a gente vende por uns nove e cinquenta. Que legal. Olha só, ela já tá enrolando pra você ver o ponto do brigadeiro. Já já a receita desse brigadeiro clássico pra você. Tá? Esse aqui é com granulado e esse aqui, você falou que é com... Flocos de chocolate. Flocos de chocolate. Coisa chique no último. Brigadeiro branco tá feito, já já a receita. Eu vou me ensinar a fazer o branco pra você. Aí a gente faz o brigadeiro floresta negra e se der tempo a gente vai contando os detalhes dos gostos. Tá, olha. Vai que atua, comadre. Vamos lá, então. Lembrando, partindo sempre do princípio, pra fazer qualquer brigadeiro, uma lata de leite condensado, 395 gramas. Um quarto de xícara de chá de creme de leite e a farinha de trigo. Uma colher de sopa rasa de farinha de trigo. Esse é a base de qualquer brigadeiro. Agora nós vamos colocar a carga. A carga, Daniel, é o sabor do meu brigadeiro. Tá bom? Como ele vai ser um brigadeiro branco, eu vou colocar o quê? Chocolate branco picadinho. Então, aqui eu tenho o quê? Um brigadeiro branco, tá? Fantástico. E lembrando a você que tá em casa acompanhando o programa nessa sexta-feira gostosa, que não vai manteiga, porque já tem a gordura do chocolate branco. Exatamente. E do creme de leite. Isso. Né? Agora sim. Vamos supor que a gente vai fazer o de pistache, né? O que eu vou colocar na minha panela pra fazer o de pistache? Uma lata de leite condensado, um quarto de xícara de chá de creme de leite, pasta de pistache. Como eu não vou colocar chocolate branco, então daí eu coloco a manteiga, porque eu preciso de uma gordurinha. Entendi. Se for levar pra, por exemplo, pro de amêndoas. O de amêndoas. Você vai colocar pasta de amêndoas ou amêndoas. Ou farinha de amêndoas. Ou farinha de amêndoas. Ou pasta de amêndoas ou farinha de amêndoas. Daí leite condensado, creme de leite, farinha de amêndoas e margarina. É sempre assim, tá, Daniel? Tá bom. Você quer que eu vá misturando aí, enquanto você vai explicando como a gente chega no Floresta Negra? Por favor, ó, nós vamos levar até no fogo médio, tá, não pode ser fogo alto, fogo médio, até ele virar um creminho. Quando virou um creminho, ele tá bom, tá? Você tem os dois prontos, né? Tenho, aqui ó. Então aqui eu tenho o preto, que é o que a gente fez anteriormente, e tenho o branco depois de pronto, tá? Então eu vou pegar, vou untar a minha mão um pouquinho com margarina de uso culinário, tá bom? Tá. Pra fazer o Floresta Negra, cerejas ao marrasquino, tá? Não vai usar aquele mamãozinho, né? Cereja, cereja. Tá. Vou colocar um pouquinho do escuro, um pouquinho do branco. Ah! Tá? Legal! Um pouquinho do escuro, um pouquinho do branco. Dou uma leve enrolada, pego a minha cereja inteira, coloco aqui no meio e fecho. Ó! Primeiro, ó, olha que bonito que ele fica. Nossa, que lindão! Tá vendo? Todo mesclado. E com a cereja dentro? Com a cereja dentro. Legal dizer que ela escorreu um pouquinho do marrasquino, pra não ficar o líquido lá dentro. Só escorro, eu não lavo, tá Daniel? Só escorro pra ficar com o rostinho, tá? Agora eu vou pegar o meu docinho e vou passar no chocolate raladinho branco e preto, tá bom? Vai no branco e preto. Branco e preto, isso. E sai um Floresta Negra. Sai um brigadeiro de Floresta Negra. E esse aí você acha que dá pra vender por quanto? Então, o preço vai depender da sua embalagem. A sua habilidade. A sua embalagem é tudo. A sua embalagem é tudo. Vocês viram aquela embalagem ali? Vamos ver se o Japa mostra pra você essa caixinha aqui linda. Por exemplo, se for nessa caixinha preta, cheia de brigadeiros, com Floresta Negra, gente, Essa caixinha aí, o preço de venda, é aproximadamente uns 120 reais. Olha, olha só. Você vai gastar nem 30 reais. Nem 30 reais você gasta e vende por quanto? Então, assim, 120. 120. Então, assim, brigadeiros hoje dá dinheiro. Ai, 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 tá vendo, Magal? Ai, 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 ai. Vamos passar a receita do Floresta Negra e, na sequência, brigadeiro de pimenta, muito bacana. Lápis e papel na mão. Olha, tá aí pra você, gente, brigadeiro Floresta Negra, uma lata de leite condensado, um quarto de xícara de chá de creme de leite, 150 gramas de chocolate ao leite e uma colher de sopa de farinha de trigo rasa, uma colher de sobremesa de cacau. E, pra massa branca, você vai fazer uma lata de leite condensado, um quarto de xícara de xícara de chá de creme de leite de latinha, ou de caixinha, um quarto de xícara de chá de creme de leite de caixinha, 100 gramas de chocolate branco picado e uma colher de sopa de farinha de trigo rasa. E, pra um recheio, você vai usar cerejas ao marrasquino escorridas e chocolate meio amargo, chocolate branco raspadinho, pra você enrolar o seu brigadeiro, tá bom? Isso mesmo. Vai ficar uma delícia. Vamos pra nossa curiosidade, que é o brigadeiro de pimenta, que ela tá falando desse brigadeiro desde que chegou. Vamos lá, Jana. O brigadeiro de pimenta, Daniel, você tem que comer, que é uma coisa impressionante na boca, né? A gente começa com doce e depois, quando você termina de engolir, que você acha que não tem nada de pimenta, daí você vê a pimenta. Então, partindo do princípio. Uma lata de leite condensado, tá? Tá. Vou colocar a minha farinha de trigo, aqui não vai o creme de leite, por quê? Porque eu vou estar acrescentando aqui a minha geleia de pimenta. Ah, essa geleia a gente pode comprar, pronta. Isso, no supermercado. A gente compra potinhos, hoje várias marcas de geleia de pimenta. E eu poderia fazer um brigadeiro de geleia de hortelã, por exemplo, aquele pimenta. Claro, fissales. Não tem aquela geleia de fissales? Ah. Um brigadeiro de fissales, um brigadeiro de laranja, um brigadeiro de pimenta. Não faz isso comigo, menina. Olha, então a gente vai colocar a geleia, tá? Como eu vou colocar a geleia, não tem a necessidade de eu colocar o meu creme de leite. E agora, como eu não vou colocar chocolate, então eu preciso colocar a margarina, tá? Então a gente mexe tudo. Uma coisa que eu não falei e que eu quero deixar bem claro. Antes de a gente levar pro fogo, Daniel, nós vamos mexer isso muito bem. Você tem feito isso, né? Antes de levar pro fogo. Nossa. Pra não ter perigo de empelotar. Deve ficar muito bom. Ó, nós vamos levar pra panela. Ele vai demorar todo o brigadeiro que a gente vai acrescentar, uma carga, que é uma geleia. Então ele vai demorar um pouquinho mais no fogo. Tá bom? Por quê? Porque geleia é líquida, né? Mais molinha. Então vai demorar um pouquinho mais. Mas ele vai dar ponto tranquilamente, que é este ponto aqui, olha. Então vamos dar a receita do brigadeiro de pimenta pra você anotar aí na sua casa. Lápis e papel na mão. Você quer enrolar um? Pode ser. Pode ser? Ok. Então, lápis e papel na mão. Olha, uma lata de leite condensado, 50 gramas de geleia de pimenta, da sua preferência, uma colher de sopa de margarina e uma colher de sopa de farinha de trigo e açúcar gelado ou açúcar de confeiteiro. É o mesmo, né? Ou não? Não é o mesmo? Não, não é o mesmo. É assim. O açúcar de confeiteiro, com o tempo, ele vai sumir, tá? Se eu usar o açúcar gelado, ele não some. Ele vai ficar, vai ficar e vai ficar. Então você vai ter um brigadeiro mais bonito por mais tempo. Por isso que eu falo que eu gosto de passar no açúcar gelado, tá bom? Ele dura aí uns... O açúcar gelado uns 20 dias, espremido. Uns 20 dias? É. O açúcar. Mas é isso. Muito bom. Muito bom. Janaína, deixa você contar enquanto eu degusto. Tá. O pessoal, né, que quiser apostilas de brigadeiro gourmet, eu tenho todas as apostilas de docinhos e brigadeiros gourmets, quem não conseguiu pegar, pode ligar, que a gente manda a apostilha pra todo o Brasil. O meu telefone é 0 operadora 11, que é Jundiaí, interior de São Paulo, 4582-5967. 4582-5967.